E aí, vida! Está começando mais um vídeo aqui do canal, né? No vídeo de hoje. Eu vou arrumar minhas malas pra viajar, né? Passar uns 3 a 4 dias fora. Ainda não é o meu tão sonhado Rio de Janeiro que eu vou, ainda não é, né? Mas no próximo vídeo, ou quando eu já estiver indo, se realmente acontecer, com fé que Deus aconteça, eu conto pra vocês, tá bom? O que eu vou fazer e tudo mais. Enfim, vou arrumar a mala aqui junto com vocês. Tenho umas coisinhas ainda pra comprar. Quero fazer meu bronze, quero fazer minha unha e vou levar vocês junto comigo pra fazer tudo, tá bom? Bora lá. Gente, olha isso aqui, véi. Olha esse tempo. Rapaz, estava de boa agora. Só porque eu já vou. Começa a fechar do nada. Enfim, já tô indo, né? Botei uma roupinha qualquer mesmo. Topizinho com tomara que caia, que é de lei. E é isso. Eu vou pegar o Uber. Vou lavar esse cabelo quando eu voltar. Fazer minha unha do pé. Aí eu vou ver se a Tia Rafaela faz pra mim, que ela troca. Até que não tá tão... Não, tá assim. Já tá escura, feia, surrada, não. É, Gabi, chega aqui no bronze toda molhada, gente. Caiu um pé d'água. Eu achei que ia ser só uma muvinzinha passageira. Mas tá caindo um pé d'água. Olha isso aqui. Olha aí. Um pé d'água, um pé d'água, gente. Sou muito azarenta, velho. Muito. Esses dias tudo, fazendo solzão. Hoje que eu venho, que é pagar dia de chuva, velho. Muito azarenta, velho. Já montamos aqui meu biquíni. Olha essa fitinha, coisa mais linda. E eu achei ela mais resistente. Olha isso. Tô apaixonada. Muito lindo. Cheguei aqui, tava caindo um torol. Olha aqui. Olha essa marquinha aqui, não, na moral. Olha, no mormaço, mãe. No mormaço. Já que dá o nome dela. Olha isso aqui. Olha aqui. Ela droga muito, velho. Olha aqui. Eu falei, só sai daqui com minha marquinha. Tava caindo um torol, gente. Um torol, sério. Aí ela falou, não, vai abrir o sol, vai abrir o sol. Olha. Olha aqui. Ficou muito bom, velho. Filha, já fiz meu bronze. Vocês viram que ficou feche, né? Ficou top. Coloquei uma roupa pra lavar aqui em minha tia ontem. Aí eu vou terminar de lavar agora, enquanto o Rafaela chega do trabalho. E me avisa se eu já posso ir pra fazer minha unha lá na tia dela. Olha aqui. O tanto de roupa. Aí eu vou pegar essas. Aí tem umas que eu deixei aqui batendo ontem. Aí eu vou estender essa, porque aqui é uma lave-seca. Perfeita. Vou estender essas. E colocar essas daqui, as brancas que eu separei. Sabe pra não lavar tudo junto? Pois. Aí deixa eu posicionar vocês aqui. Tá beleza? Eu vou fazer meu bronze, viu? Agora só a minha unha. Como hoje é feriado, aí a menina tá curtindo, né? A que faz minha unha. Aí eu nem marquei pra hoje. Nem consegui marcar pra hoje. E eu vou dizer pra vocês, viu? Eu tô numa ansiedade que só pra viajar. Espero que dê tudo certo. Porque quando eu quero muita expectativa, fico nessa ansiedade assim. Sempre tem uma coisinha ali pra me perturbar, né? Querendo ou não. E aí eu tô com medo, mas tô confiante. Eu ainda tenho que comprar umas coisas pra levar, tipo, desadorante, escova, meu monange que acabou, sabe? Aí eu vou comprar tudo ainda. Tenho que comprar uma malinha ou uma mochila pra levar minhas coisas. Sabe? Ainda tem essas coisas. Mas como eu falo pra vocês, hoje é feriado, aí tudo fechado. Só hoje quinta, eu só consegui fazer meu bronze. Só. Aí amanhã sexta que eu vou virar, me virar em mil pra comprar as coisas que eu quero comprar. E fazer minha unha, né? Vou até falar com a menina. Não sei se ela vai me responder, eu não sei. Porque sexta-feira final de semana, né? Quando o povo quer mais se alinhar. Aí eu vou ver se eu consigo marcar com ela. Pra que eu consiga, eu vou fiar. Porque um e cabelo, moleque. Duas coisas eu não consigo viver sem. Cláudio azul. Opa. Né? Vai que eu preciso de alguma peça aqui. Quero procurar também biquíni. Eu preciso de uns biquíni bonitinhos. Quero que os meus tá tudo jamanjadão. Todo mundo já conhece. Quero um biquinizinho, gente. Azul. Quero um azul e um amarelo. Ficou bem lavado não, viu? Todo podre. Todo podre. Só tá aqui pra lavar de novo. Tem muita gente, né? Que não se sente bem. Fica no lua na frente de outras mulheres e tal. Mas depois você vê o resultado, minha filha. Você vê aquela marquinha que você sente 100% mais gostosa. Você pega a intimidade assim fácil, fácil. E é bom você fazer essas coisas assim mais íntimas. Tipo depilação, bronze. Coisas assim mais íntimas, sabe? Com uma pessoa que você se sinta segura. Que você meio que faça uma amizade. Entendeu? Com a profissional. Assim é bom. Já que, gente, não é fazer propaganda dela, não. Ela realmente é top, assim. A energia dela. Ela pergunta. Antes de ela dizer o valor, ela já pergunta. O que você quer fazer? Entendeu? O quentinho de cor. Ela puxa um assunto assim. Um vínculo de amizade mesmo. Sabe? Quando você chegar na energia dela. É perfeita. É muito boa. Eu gosto. Esse eu compro umas bermudinhas jeans também. Porque eu tô sem nenhuma menina. Literalmente nenhuma falando com uma. Mas, enfim. Eu tô sem nenhuma, velho. Só tem uma esperebenta a mim. Mas esperebenta não. Só tem essa daqui. Né? Eu vou já. Direto. Eu comprava um short. Era chegar final de semana. Meus batilados da vida. Eu comprava um short, minha filha. Direto. Hoje já nem ligo. Mas depois que eu peguei o vício. Depois que eu peguei o vício, filha. Pro vestido. Já foi. É só o vestido, 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 vestido. A partir de vestido assim tá voltada já. Graças a Deus. Terminei essa remessa aqui de estender. Aí eu vou deixar outra aqui aí batendo. Eu deixo o restante aí batendo. Guardo as daqui. Que é pra levar já pra casa. Bota aqui ainda a mochila pra levar. Preciso de uma mala. Espero conseguir encontrar uma mala bonitinha, pequenininha. Sabe? Espero encontrar. Ficou suja ainda. Não manchou as outras. Então eu vou botar junto com as brancas. Vou arriscar. Já no meio do caminho. Indo pra casa de Rafaela. Pra fazer minha unha com a tia dela. Menina solzão da pôr. Ela ainda me tá tomando esse solto do carro do bronze que eu fiz agora, né? Mas bora lá. Calor da porra. Terminei minha unha. Olha como ficou. Bonitinha. Que legal de eu botar esses adesivos aqui, tá vendo? De eu bater um papo aqui com a preenha de vocês. Vamos lá aí, queridinha. Eita, como ela é desumilde. Vé, Rafaela tá querendo me emprestar a mala dela. Mas eu tô achando muito grandona. Muito exagero, véi. Olha isso aqui. Tô achando ela muito grandona. Mas é melhor que eu já economizava, né? Mas... Não sei, gente. Acho que eu tô achando ela muito grande. Tem meia hora aqui eu testando essa mala. Tô achando ela muito grande. Tô com medo de ser a única que vai de mala. Ai, sei lá. Tô achando ela muito grande. Vou de mochila mesmo. Eu tô esperando muito me contar quando vai essa viagem. Não pode. A gente não pode contar mistério. É. É. Mas eu vou saber que eu não vou contar ninguém. Ai, que vergonha. Será, viada? Se a gente tô preta, é isso. Mais um dia vindo aqui na casa de minha tia pra pegar essa roupa agora dessa vez e estender essas aqui, ó. Olha, menina. As brancas tudo enxutinha. Ai, gente. Coloquei a verde pra lavar junto com as brancas. Deu certo, viu? Mão chorada não. Sai branquinha com a mão. Sai branquinha, branquinha. Tadinha, bichinha. Acostumada a lavar na mão. Tu sabe como é uma lave seca. Fica besta com pouca coisa. Gostei, gente. Uma lave seca minha. Acho que é no mínimo uns 2 mil. Mas também uns 2 mil bem pago, né? Porque já lave seca. Você bota suas roupas lá. Vai fazer suas ideias e as outras coisas. E ela te entrega sequinha. Que delícia. Quero levar esse short daqui também pra gravar uns vídeos por lá. Né? Fazer aquela mídia do Insta que não pode faltar. Inclusive, mole, vai lá me seguir no aplicativo vizinho. Minhas filhas já fui na rua, já comprei as pequenas coisinhas que estavam faltando, né? Fiz uma listinha aqui pras coisas que estavam faltando. Peraí, peraí. Aqui, ó. Eu tava precisando de um carregador pra levar que meu carregador pifou. Ó como é que eu tô carregando meu celular. Um carregador portátil, menina. Já até ferrei o carregador portátil de tanto que eu tô usando. Vocês sabem, né? Que eu faço olhinha viciada. Aí eu tô usando assim, ó. Aí aqui carrega e eu tô usando assim, ó. 24 horas por quarenta e eu tô usando meu portátil. Inclusive, esse aqui é muito bom, gente. Ele é muito bom. E agora eu vou dar paz a ele que eu tava usando 24 horas por quarenta e oito. Comprei esse aqui, ó, gente. Se é bom ou não, eu não sei. Meu carregador nunca tinha pifado. E aí eu fui na lojinha lá. Tava lotada a lojinha. Deve ser que é boa, né? Eu creio assim. Quando a loja tá lotada é porque a loja boa é barata. E lá é boa e barata. Aí eu comprei esse daqui. Não passa a mínima ideia se é bom ou não. Mas eu ainda vou testar. É o tal do Gold. Né? Foi R$17. Eu nem comprei pelo preço, assim, entendeu? Falei, bem, esse é o melhorzinho. Olha lá, é o melhor. Entendeu? Era uma loja grandona e tal. E aí eu vou testar. Já vou até botar... Ah, o celular tá gravando. E aí eu vou botar o celular pra carregar. Enfim, comprei esse carregador. E aí, próxima coisa da lista. O que foi? Aí eu tava precisando de uma mala. Aí eu ia comprar minha mala. Mas como o Rafael me emprestou a dela, aí eu já não comprei. Já me economizei. Queria um biquinho azul. Queria um biquinho azul bebê. Bebê. Aí eu não achei azul. Bebê. E o azul bebê, mulher, que eu achei. Foi R$80. Eu falei, não. Um paninho pra guardar o tabaco ou não vou dar R$80, não? Calma, deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. A mulher que eu tinha essa sacola. Olha o tamanho da sacola. Olha o biquinho. Ah, isso aqui é essa sacola. Eu falo, mas eu vou te dar uma sacola. Ele é um fita. Biquinho fita. Olha como é. Ele é lindo, eu gostei. Nem experimentei. O peito, super pequenininho. Mas aí eu vou tirar o bojo. A gente tem como tirar o bojo aqui, ó. Tá vendo? Vou até tirar logo. E vou experimentar aqui. Eu nem experimentei. Comprei na rua. Tava de R$50. Ela fez R$45 pra mim, mulher. Não gosto de chorar, não. Mas eu falei, ah, não precisa, não precisa, não. Ela não faz R$45. Vou ler, opa. Lindele. Tá lindo ele. Perfeito. E aí eu peguei. Vai, negócio, sai logo. Pronto. E ele assim. Ele, a parte de cima, é assim. Tá vendo? Bem bonitão. E a parte de baixo, aqui, ó. Assim, ó. Tá vendo? Eu ainda nem sei como vai ficar no corpo. Eu vou experimentar daqui a pouco. Passei numa loja de biquíni de 20. Quem assistiu um vídeo de comprimento com as meninas, viu? Que eu vi uma lojinha de que os biquíni eram 20. E mais não tinha, tipo, o azul bebê. Só tinha umas cores assim, sabe? Meia xoxa. E aí, eu peguei esse branco. Tá vendo? Eu acho que ele é transparente, tá vendo? Mas também não experimentei. Nem sei como é que vai ficar no corpo. Ó a parte de baixo, fio. Do jeito que eu gosto, né? Ainda tem um detalhezinho aqui que eu achei bonitinho. E aí, eu aproveitei e perguntei à Michelle se ela queria também biquíni. Né? Que Michelle vai nessa viagem comigo. E aí, minha filha, a Michelle pegou quatro, meu amor. Pegou logo quatro. Um, ela vai dar pra a irmã dela. Que é esse aqui. Que ela pegou pra presente a irmã dela. Só que o daqui foi 35. Ou a parte de baixo. Tá vendo? A parte de baixo. E aqui a parte de cima. Bem simplesinho esse vinho. Bem simplesinho. E aqui, teve outro também que ela pegou pra presentear. Acho que foi esse aqui que ela pegou pra presentear a tia dela. E o vermelho igual o meu. Ah, não. Não é igual, não. O meu tem um negocinho aqui, ó. No meio. Aí, esse aqui é mais grudado, tá vendo? Esse vermelho. Lindo também. E é com um portado embaixo. Tá vendo? E aí, pra viagem. Que ela pegou pra ela. Ela pegou esse laranja. Pense. Michelle negando esse laranja. Vai ficar top, menina. Ó o laranja. Mesmo detalhe do meu vermelho. Tá vendo? Perfeito ele. Muito lindo. Eu gostei, gente. E a parte de baixo do laranja é assim, ó. Aquele detalhe lindo. Que é um coraçãozinho. Tá vendo? Detalhezinho. Curtinho embaixo. A gente gosta. Fio. E é fita. E aqui fica lindo no corpo, velho. E no corpo de Michelle. E aí, fica perfeito. Tô suando, menina. Um calor fecho, hein? E ela também pegou um rosa moleque. Rosa pink. Imagina aí, Michelle. Negando do jeito que é. Nesse pink. Vai ficar fecho. Olha pra quem. Chega do meu mesmo. Mesmo detalhe. Do vermelho, tá vendo? Negocinho aqui no meio. E tal. E sem bojo. Fio também. Perfeito. Ele é perfeito. Aqui eu já até me vejo usando primeiro do que ela. E eu não uso muita coisa. E pego pra usar. Peguei. Cadê a minha lista? Que eu vou mostrar um pulista. Já me perdi aqui. Pronto. Usa o biquíni. Peguei. A Havaiana. Queria comprar uma Havaiana azul. Pra combinar com o biquíni. Vocês sabem que eu faço a linha e combinar. Mas não achei dessa cor. Quando eu achei, não tinha 39, 40. Não indo com o pezão, 40, fia. E mandar fazer. Começar a mandar fazer. Minha Havaiana, não achei. Né? Aí, fazer meu bronze. Já fiz meu bronze. Vocês viram. Fazer manhã do pé também. Já fiz. Acho que já mostrei pra vocês. Não foi? Minha escova de dente. Peguei minha escova de dente também. Comprei. Pra levar pra viagem. Pra essa rosinha aqui mesmo. Simplesinha. Só pra lavar a fossa e molaire. Não tem muito detalhe, não. Desadorante. Peguei meu above. Fazer meu above. Desadorantezinho. Peguei meu above. Esse lilás. Ele é perfeito, viu? Gosto do lilás. Gosto do rosa. Aí, como o que tava aqui que acabou era o rosa, eu peguei o lilás. Dessa vez. Tá vendo? E desadorante e o sabonete. Comprei meu monange. Dessa vez comprei esse aqui, o do verde, que é o Detox. Menina, pense no bicho cheiroso. Muito cheiroso esse verde, velho. E toda vez eu quero pegar um pouco diferente pra, né? Experimentar, sentir. Esse verde aqui é uma maravilha. Eu tô apaixonada nesse verde aqui. Peguei agora, cheirei lá. Já fui. O desadorante. O monange. Aí, o que eu botei? Pegar um shortinho ou dois jeans. Peguei um shortinho jeans. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peguei um shortinho jeans. Preto. Ele fica bonitinho no corpo. Ele tem esse detalhezinho aqui da corrente. Tá vendo? Vou botar no corpo pra vocês verem. Junto com os biquíni. Tá vendo? Peguei esse daqui. Essa bermudinha preta. Um, 40. Top. Ah! Relógio prata que eu tava sem, né? De hoje que eu tava usando só dourado. Dourado que eu tava sem relógio prata. Aí eu peguei esse prata aqui. Ó, 20 reais também, menina. Baratinho. Baratinho. Quem vai lá passear, mas porque tu acha tudo lindo e barato. Né? Ó, o relógiozinho. Aí ele ainda ajustou lá pra mim. Ficou bonitinho no meu braço. Agora eu posso usar meus negócios prata. Ó. Ficou lindo, ó. Eu gostei. Vai me beijar aqui com minha Kenny e tal. Mas enfim, tô cansada, menina. Dá pra perceber daí, né? E... Ah, gente. Como eu falei com vocês, quando eu tava lá com a roupa. Peguei meu pijama. Peguei outro pijama. Esse aqui foi 15 reais. Ó. Também nem sei se vai dar, se vai ficar folgado. Mas eu peguei mais um pijaminha pra levar pra viagem. Da Minnie e do Mickey. Tá vendo? E a parte de cima eu não gostei muito, não. Mas tá com pautada. Ó. Tá vendo? Ele é lindinho. Eu gostei. Não é feio, não. Gostei. Enfim, foi isso as comprinhas, gente. E aí agora a gente vai arrumar a mala. Vou lá, minha tia, pegar minha roupa branca. E a gente arruma a mala juntas. Eu não faço a mesma coisa do que levar. Amanhã me deu um ensaco aqui também. Pra eu levar pra eu botar a roupa suja. E eu queria uma necessaire, sabe? Pra eu levar na mão. Porque a mala ali não vou deixar eu botar no ônibus. Então, eu queria uma necessaire. Pra botar umas coisinhas assim. A gente vai arrumando a mala juntas e a gente vai vindo. E hoje também era pra eu fazer minha unha. Só que a menina desmarcou e eu faço amanhã. Entendeu? No caso, no sábado. Porque hoje é sexta. Pois. Bora lá arrumar isso. Ah, não. Deixa eu experimentar primeiro como é que vai ficar. Rapaz. Devia me jogar água porque o calor aqui tá fecho, mulher. Você não tem noção. Esqueci de lavar meu cabelo. Tomou no banho ali agora que eu lembrei. Deixa eu experimentar logo esse azul aqui. Mas aí, amanhã, eu acordo cedo, lavo meu cabelo antes de ir pro... Pra fazer a unha. Não, eu vou botar logo o branco. Eu tô curiosa se esse branco é transparente. É o seguinte. Ele não é transparente. Mas eu achei que ficou pequeno a parte de baixo. Entendeu? Ficou pequeno. Tipo assim, não deu pra ficar azadel. Eita, quase não saiu. Do jeito que eu gosto. Ficou pequeno. Eu vou usar igual pra fazer uma mídia, sabe? Uma fotinha. Mas não ficou pequeno, não. Ô. Não ficou transparente, não. Colocou azul agora. O azul eu gostei. Ele ficou perfeito. E ele ajusta ainda. Tá vendo? Aqui ele ajusta. Se eu quiser apertar mais. Ou afogar mais. Afogar, né? Afogar, né? Ah. Entendeu? E aí ele. Perfeito. Azul e preto. Gostei dessa cor. Queria um azul mais bebê, sabe? Mais clarinho. Mas ficou bom esse. Deixa eu ver agora essa bermudinha preta aqui, ó. Deixa eu ver não. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu experimentei lá na loja. E eu trouxe, mas... Sei. Tá boa. Aí a bermudinha como ficou? Ela fica perfeita. Perfeita no corpo, menina. Ela foi 40. Aí tem aquele caso, né? Na cintura fica mais coisa, porque minha cintura é desproporcionada às minhas coxas. Mas eu gostei. E o cinto tá todo embolado e eu toda suada. Mas tá lindo. A mesma bermudinha preta. Só tinha aquela branca que eu faço de farda, né? Mas eu vou procurar voltar e comprar a mesma bermudinha. Eu vou ter pegado duas boi aí. Ó. Gostei. Ainda tem esse detalhezinho aqui, o cinto. Gostei mesmo. Gostei. A gente experimenta agora aqui o bijama. Se dá, menina. Ah, menina. Eu comprei a guia que seja nada também, porque eu fui fazer o bronze. Mas aí eu não pedi já que vai fazer meu banho de lua, ó. Aí eu comprei esse aqui, ó. E esse aqui. O 30. Tá vendo? Mas aí eu junto com o cabelo amanhã que eu vou lavar, eu faço meu banho de lua. Esqueci de mostrar pra vocês. Ó o pijama. Ficou a coisa mais linda. Eu achei que fica mais folgadinha essa blusa. Meu Deus, tô apaixonada. Eu preciso fazer uma mídia. Olha. Cheio de mini pelo corpo. E o Mickey também. Eu amei, né? Tem os detalhezinhos aqui. Deslacinho, ó. Vou dormir tão mais confortável e feliz. Agora eu tenho dois pijamas. Né? Bonitinho. Amei. Aí eu vou levar ele pra viagem também. Menina. Ficou contente. Eu gostei. Eu não esperava tanto dessa blusa não, viu? E ela me entregou. Gostei mesmo. Tô confortável o panozinho. Aí eu tô apaixonada por tudo. Agora sim. Bora não é essa mala, né? E aí, pretas? Vou me pintar, gente. Ontem eu acabei pegando no sono. Muita dor de cabeça. Eu falei, amanhã eu acordo, você lhe faça tudo. Acordo em cinco e pouca da manhã, moleque. Fiquei tapeando, tapeando, tapeando no Instagram. Aí eu levantei agora. Vai dar sete horas. Aí eu tô preparando aqui essas coisinhas pra mim pintar, né? Pintar os pelinhos. Preparei esse aqui também. A cera. Vou passar no rosto, né? E aí eu terminando o meu skin carezinho aqui, véi. Pra fazer minha mala. Porque eu quero fazer minha mala antes de fazer minha unha. Mas que eu vou agar pra dez e meia. É que eu quero fazer minha mala antes de fazer minha unha. Porque os brilhinhos ficam agarrando e arrancando a roupa. Aí eu vou me pintar. Lavar meu cabelo também, que tá fedendo e tá podre, gente. Tchau. 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 Coloquei meu macaquinho farda pra ir fazer minha unha. É direto, todo final de semana eu boto esse macaquinho. Não tem pra onde correr. A bagunça que tá aqui, tava aqui separando as que eu vou levar, que vai ser só essa. E as daqui eu tava querendo levar, mas eu não vou levar. Aí quando eu voltar a gente vai fechar a mala. Toda hora que eu vou fechar essa mala, acontece alguma coisa. Mas enfim, bora lá. Tchau. 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 A unha da mão como ficou, tá vendo? Coisa mais linda, gostei. Já tinha feito a do pé. Pode ser de rafaela, como vocês viram. Tá vendo? Já foi isso, ficou assim. Agora, bora, bora essas coisas aqui dentro da mala, né menina? Pelas eu não faço a mínima de ideia como é que arruma uma mala, né? Direitinho, bonitinho Então não venham criticar, não Mas se vocês veem que tá faltando alguma coisa Vocês deixam aí no comentário, tá bom? Que vai dar tempo pra eu abrir e colocar de novo Mas assim Calma, que eu ainda tô perdida Eu tô levando as coisas baseadas no meu feed Porque eu gosto de organizar meu feed, sabe? E aí eu vi azul porque eu quero fazer Tipo, umas mídias e tals E aí eu vou levar Minha Petite, né? Não pode faltar Eu deveria colocar um saquinho? Talvez, mas não vou Aí eu vou colocar assim mesmo, né? Ai, gente, eu não sei, eu tô perdida Aí eu vou levar aqui, né? Rosa também Como eu falei com vocês Vou levar a rosa, vou botar aqui E a Havaiana Branca, tá lá embaixo Ô, meu Deus do céu Eu vou botar assim Ou eu devo botar em um saco? Não, né? Deixa assim mesmo E aqui junto com essa parte da... Da sandália Vou colocar meu casaco Gente, esse casaco aqui Era de um macho que eu ficava Aí tava chovendo, fazendo um frio do caralho, né? Aí eu me emprestei Ele tem um preto e tem um branco Lindo branco Aí eu nunca mais voltei lá Nunca mais devolvi Porque o macho tratava a mãe estranho Aí eu falei, nunca mais eu volto Nunca mais Até hoje ele me cobra, mas eu não dou Aí eu vou botar aqui E essa daí tá limpinha, gente As duas, né? Aí eu vou colocar assim Vou colocar a toalha também de mãe Tô levando a toalha Provavelmente deve ter por lá Mas eu vou levar Vou colocar aqui por cima das sandálias Essa parte aqui também Vou colocar a minha necessaire Que aqui eu boto meus esmaltes Essas coisas assim, sabe? Mas só que eu vou tirar os esmaltes daqui E vou colocar, tipo, sabonete Essas coisinhas assim, sabe? Aí aqui eu vou colocar meu sabonete Desadorante Perfume Entendeu? Essas coisinhas assim Perfume, cadê meu óleo? Aqui meu óleo paixão também Minha escova de dente, cadê? Minha, tava tudo tão organizadinho agora Já tá tudo de cabeça pra baixo Ah, a parte tá de dente também Agora só falta achar a escova aqui A escova de dente Não deu a escova, não acredito Calma Aqui nós lasca pra dar Mas vai dar Pronto Deu, mina Ficou ótimo, tá vendo? Aí aqui eu vou botar essas coisinhas Nem vou fechar agora Porque talvez eu acho que já vai ter mais coisas Pra colocar aqui Aí pronto Essa parte vai ficar assim E aí Tem mais o quê? Ah, o perfume também Vou colocar aqui dentro Perfume Essa brumazinha aqui Que de brilho Tá vendo? Vou colocar também Não, a bruma eu vou deixar pra pro lado de fora Não, vou colocar logo Que é tudo Alguma coisa Nessa parte aqui também Vou colocar meu tripézinho Tô levando meu tripé Já era pra botar ringue Mas eu tô usando, né? Pra vocês virem arrumando a mala Vou colocar meu tripézinho Deixa eu ver mais o que eu vou botar aqui Levar um ensaco também Pra botar roupa suja e tudo mais Na necessaire também Vou colocar o isabissolvente Gente, vai dar pra tudo Não sei se vai dar, não Vou ter que pegar uma outra necessaire Deixa eu ver Tem uma aqui Eu tenho essa Mas não é tão grande Acho que também já serve Mas acho que Esse isabissolvente Acho que eu vou deixar solto aqui Esse isabissolvente Não, calma Esse negocinho aqui Que vai esponjando O dia que eu comprei Vou colocar os acessórios aqui dentro Porque vai ser fácil me achar Vai ser fácil eu pegar esses acessórios Senão vai ser um puto Eba aí Já embolou tudo Imagina Na hora que eu preciso usar Mas eu preciso usar nas cadeiras Vai ser um estresse Ó E aqui ainda tem como fechar Peraí que só a argola Que tá querendo Se amostrar Mas eu ajeitando aqui Tudo vai Ó Tá vendo? É ficar assim Fechadinho Bonitinho Vai ficar bem melhor Ficou literalmente Parecendo a minha cara Ficou literalmente Parecendo a minha cara Mas eu coloquei Aí sandália Aí eu vou colocar Uma havaiana branca Aí eu coloquei Essa necessaire Que tem essas coisinhas Barbeador Sabonete Tudo aqui dentro Entendeu? Na hora do banho Fica mais fácil Só carrega isso aqui atrás E pronto Meu secador Caso eu molhe o meu cabelo Você sabe que é o O Pra secar Eu tô levando o secador Toalha Meu casaco Aí nessa parte daqui Aí nessa parte daqui Aí eu já vou colocar As peças de roupa Que eu separei aqui Dois vestidos Aquele amarelo Aquele laranja Aí separei Essa sainha jeans Esse croppedzinho Aí foi o shortinho branco Farda Que não pode faltar E o croppedzinho farda também Os biquinhos Maiorroso O biquini branco O biquini vermelho O biquini novo O azul Ali é uma É tipo uma blusinha de tela Sabe? Pra botar assim por cima Do biquini Aí tem esse shortinho De cordão Esse croppedzinho rosa Os meus babydoll Pra dormir E aqui tem bermuda Vestida Essas coisinhas assim Sabe? Mas vai dar certo Vai dar certo E aí eu vou colocar Tudo isso aqui Nessa parte daqui Aí ali tem As calcinhas O tian E os biquini Que é pra entregar A Michelle Né? E é isso Ali é a peça de roupa Que eu vou vestir Não é Isso aqui tá aqui De intrusa Mas eu acho que Eu vou enxergar Nessas peças aí O preto Liguei até pra manhã Pra perguntar O que ela achava Aqui ficou as roupas Tá vendo? Aí aqui ficou o calçado E tal Vou levar minha quina preta Também Mas já vou calçada Tá vendo? E ali são as coisinhas De mão Caso dê fome No meio do caminho Identidade Meu carregador Vai o outro carregador Também Meu fome Vou até botar meu fome Pra carregar Entendeu? E aí ficou assim Peraí que deu zoom Aí É necessaire Aí vários absorventes Porque nunca se sabe Não tô de boi Mas vai que chega É muito bipolar Essa coisinha E foi isso Certo? E foi isso o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa o like pra me ajudar Se inscreva se não for inscrito Vão acompanhando aí essa viagem Se Deus quiser Vai acontecer Se não acontecer Eu volto pra falar pra vocês também Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo